Em tempos de muito consumismo e tecnologia, alguns daqueles brinquedos antigos que já fizeram alegria de outras gerações, ainda tem espaço nas compras de Natal. São os brinquedos educativos, feitos em geral de madeira ou tecido. Eu acho que eles desenvolvem habilidades que as crianças hoje não estão desenvolvendo. Como a criança está imersa no mundo tecnológico, virtual, é só o touch, enfim, eu acho que os pais podem apresentar para eles uma outra maneira de brincar. Camila é uma das que optam por este tipo de brinquedo, sempre que tem que presentear a filha Luísa, de 5 anos. Desenvolve a própria coordenação motora, a maioria dos brinquedos de lojas normais, a criança é o maior espectador, o brinquedo brincar sozinha. E as crianças realmente adoram. Gabriela veio escolher um presente e acabou se divertindo na loja. Eu gosto mais que tenham aquelas rodinhas. Neste Natal, o campeão de vendas aqui é um dos brinquedos mais antigos, o pião. E além do tradicional de madeira, tem também a versão mais moderninha, este aí com cerca de 80 anos. Eu acho que a criança deve utilizar brinquedos mais pedagógicos, de madeira, trazer um pouquinho a coisa da infância antiga, sabe? Que hoje está tão difícil.